Mas onde é que mora essa diferença do jornalismo, do factual, aquele jornalismo de verdade e da produção de conteúdo político? A produção de conteúdo político, como a produção de qualquer outro conteúdo, tu estás vendendo um produto. Como se fosse uma empresa. É, tu estás vendendo um produto. Eu estou vendendo as ações da minha deputada. Para facilitar, eu acredito no trabalho dela. E eu quero mesmo que as pessoas saibam o que ela está fazendo. Então isso me ajuda muito. Ruim seria se eu não gostasse dela, se eu não tivesse orgulho de estar enviando para a imprensa o que ela faz. Porque eu quero que chegue no cidadão. Eu quero que o cidadão saiba que ela está representando ele, que está trabalhando por ele. Mas você não trabalha. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ela é jornalista, assessora de imprensa. E olha que no dia que eu a convidei para vir aqui, ela falou Mano, eu gosto é de estar atrás das câmeras. Audrey Mafioletti, que prazer lhe receber. Tudo bem? Boa tarde, mano. Tudo. É boa noite. É boa noite. Claro, vai passar 11 da noite. Ah, que pena. Estamos gravando à tarde. Estamos gravando à tarde. Desculpa, desculpa. É verdade, você fica mais à vontade atrás das câmeras? Muito mais à vontade. Muito mais à vontade. Quando é que começa a sua carreira de jornalista? O que você inventa? Por que você inventa de fazer jornalismo? Então, porque a gente pensa em mudar o mundo, né? Como jornalista? A vontade é mudar o mundo. Como jornalista, você muda o mundo? Ah, eu queria mudar o mundo. Mas como? Quando eu optei, né? No terceiro ano, a gente tinha 17 anos. Eu nem sabia. Mudar o mundo pela verdade? É, pela verdade. Convencer as pessoas que podem fazer a diferença. Mostrar mesmo a verdade, né? Para o cidadão. Acho bacana isso. Então, daí você escolhe fazer jornalismo e vai para o jornalismo. E você descobre que na faculdade você não ia mudar nada. Não, na faculdade eu ainda tinha a ilusão de que eu conseguiria mudar as coisas. Quando é que você bateu a real? Acho que quando você cai no mercado e começa a ver a realidade do quanto o lado comercial mexe no lado editorial, né? Eu acho que daí você começa a ver... E você começa a sua vida onde? No lado editorial? Tu diz como? Como jornalista. Bom, eu fiz jornalismo na Unisul, me formei em 2001. Somos filhos da Unisul, vai. Filhos da Unisul. Me formei em 2002. Ó, então a gente estava nos corredores ali do Cetal na mesma época. Você estava na publicidade e você estava no jornalismo. Sim, mas era o mesmo corredor. Era o mesmo balaio ali. Como é que a gente nos conheceu, né? Era o mesmo balaio. E, então, eu já trabalhava com TV. A gente tinha um programa de variedades, o Raio-X. Então, você produzia ou apresentava? Ah, eu era repórter. Repórter do programa. Repórter do programa. E a gente também fazia jornalismo para o SCC TV. E, dali, eu fui embora para Rio Claro, interior de São Paulo. Comecei a trabalhar num jornal diário impresso. Grande ou pequeno? Era o maior jornal, assim, da região ali. E Rio Claro é do lado de Santa Gertrudes, que é o segundo polo cerâmico do país, né? Tem muito a ver aqui com... Tem bastante Criciúmenso lá, em Rio Claro, em Santa Gertrudes. E trabalhei num jornal diário. Do jornal diário, um chargista que trabalhava nesse jornal, disse Oi, tu tem tudo a ver com o pessoal de agência, né? Tu é descolada, tu gosta de... Tu é dinâmica. Olha, meu chefe está procurando um jornalista para trabalhar na ilha da... Que a gente chamava de ilha, né? Cada setor da agência era dividido por ilhas. Para trabalhar na ilha de jornalismo, de assessoria de imprensa. Tu não queres ir lá fazer uma entrevista com ele? Bora. Bora. Eu fui e achei ele muito legal, muito legal. Eu trabalhei, aí saí do jornal, acabei indo para essa agência. Ah, daí você trocou. Troquei, troquei. Troquei. Fui lá, fiz uma entrevista, acho que era na quinta-feira, na segunda-feira eu já estava na agência. Daí a gente tinha um jornal online, na época era bem novidade, assim, trabalhar com internet. Daí a gente tinha um jornal online e atendia algumas empresas. Porque a mesma ilha que abastecia esse jornal online tinha que dar conta dos clientes da empresa, na assessoria de imprensa, enfim. Mas foi a sua primeira experiência com uma assessoria de imprensa? Foi. Foi. Eu nunca imaginava. Aí você foi para o lado comercial do comercial. Aí eu fui. Mas aí também tinha o jornalismo ali, factual, que eu gostava. De verdade. De verdade. Aquele que eu achava que ia mudar o mundo, né? E a própria agência que mantinha esse veículo era mais uma experiência, ele queria saber se ia dar certo. Então não tinha anunciante, não tinha. Era mesmo... Era um grande protótipo. Era muito legal. E a gente atendia as empresas também, então dali eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. E dali para ali sempre assessoria de imprensa? Não. Não. Não foi só assessoria de imprensa. Dali. O que eu fiz depois? Então você volta para Criciúma quando? Voltei para Criciúma. Você demorou para voltar? Você ficou trilhando por lá há muito tempo? Não, eu fiquei uns dois anos lá, depois voltei. Aí aqui, sabiam que eu já tinha trabalhado com internet, me convidaram para fazer um site político. Deu um político? Foi o primeiro site político totalmente interativo no país, foi bem legal, isso era em 2000 e... Mas interativo em que sentido? Interativo. O eleitor podia... Era uma campanha política, né? O eleitor podia mandar coisa? O eleitor podia trocar ideia, ajudar no plano de ação do governo, enfim... Então o pessoal ajuda mesmo, Aldri? O pessoal manda coisa? Tem gente que manda, é. Hoje em dia mais, antigamente era menos, né? O pessoal tinha mais vergonha de fazer isso? O pessoal tinha mais vergonha e eu acho que não entendi a internet como uma ferramenta de ter acesso. Por exemplo, hoje, é uma grande ferramenta, né? Para a pessoa poder interferir, acompanhar o seu representante. A gente cuida das redes da deputada e muitas pessoas mandam sim sugestões do que ela pode fazer pelos municípios ou projetos de lei que seriam interessantes estar criando. Você tem que catalogar tudo isso? Ah, sim. Registra tudo, guarda tudo? A gente registra tudo. Eu tenho um colega que cuida bastante dessa parte, que é o Tiago, que está ali. E o cidadão começou a enxergar a internet como uma ferramenta para mudar mesmo. Mas a partir daquele momento que você vai para esse site político aqui em Criciúma, as pessoas começam a te enxergar como uma jornalista política? Então, daí eu saí desse site, eu saí desse site porque teve um problema lá com a empresa que fazia e com o partido da época. Com o partido da época. E assim que eu saí, já me chamaram, como era um período eleitoral, de campanha eleitoral, já me chamaram para entrar numa campanha de TV para um outro partido. Então, dali eu já fiz reportagem para um outro partido. Foi bem legal também. E também fiz assistência de coordenação. Foi ali que eu comecei mesmo na política, assim, foi naquele ano. Não me lembro o ano, assim, mas foi em 2000 e... Mas fazer jornalismo para política é algo muito diferente do jornalismo factual de jornal impresso. Aquele que a gente conhece. É. O que é diferente, prioritariamente? Assim, no meu caso, eu estou vendendo as ações da minha chefe, né? Da minha deputada. Hoje a Giovanna de Sá, sua chefe. A Giovanna é deputada. Quanto tempo você está com ela? Vai fazer quatro anos em março. Quatro anos? Quatro anos em março. Eu entrei no primeiro ano, no primeiro ano do primeiro mandato dela. No comecinho do segundo ano, eu acho. Foi em março de 2015, se eu não me engano, em 2016. Mas onde é que mora essa diferença do jornalismo, do factual, aquele jornalismo de verdade e da produção de conteúdo político? A produção de conteúdo político, como a produção de qualquer outro conteúdo, tu estás vendendo um produto. Como se fosse uma empresa. É, tu estás vendendo um produto. Eu estou vendendo as ações da minha deputada. Para facilitar, eu acredito no trabalho dela. E eu quero mesmo que as pessoas saibam o que ela está fazendo. Então, isso me ajuda muito. O ruim seria se eu não gostasse dela, se eu não tivesse orgulho de estar enviando para a imprensa o que ela faz. Porque eu quero que chegue no cidadão. Eu quero que o cidadão saiba que ela está representando ele, está trabalhando por ele. Mas você não trabalha só para Cressuma? Não, Estado todo, atendo o país. O país inteiro? O país inteiro. Você tem que mandar ações para tudo que é campo? Eu mando release quando é de um conteúdo que interessa ao país todo. Eu envio para todo o país e atendo todos os veículos que nos procuram. Então, mas por exemplo, a deputada é falada no Brasil inteiro. Sim. E você tem que clipar tudo isso, você tem que registrar, você tem que estar... Clipamos tudo, respondemos a todos. É assim, é o dia a dia, é uma loucura. É de segunda a segunda. Você nunca para? Está sempre ligada? Nunca paro. Se eu paro, eu pego o celular e vejo que não posso parar. Porque o celular não te deixa parar. É, tenho mais coisa para fazer. Isso não te causa problema como profissional? Tu diz como? Pessoal, por exemplo? Quando você relaciona com família? As pessoas já entenderam. Já se acostumaram com você? Os meus filhos já entenderam. Meu namorado entende. Que olha. Entende. Até eu acho que não daria para estar na minha vida não entendendo o meu trabalho. O tempo todo. É full time. E como jornalista, a ligação com a política não te prejudica? Como eu gosto mais da assessoria de imprensa, creio que não. Não cria um estigma? Creio que não. A política sofreu muito nesses últimos anos, né, Aldo? Mudou muito o jeito de enxergar a política. Como é que você enxerga? Eu enxergo esse momento de transformação, onde o cidadão participa mais, cobra mais, acompanha mais. Eu acho que é... Eu enxergo hoje assim. E só tem espaço para quem realmente mostra trabalho. Você acha que os políticos têm que ser mais verdadeiros agora? Ah, com certeza. As máscaras estão caindo? Com certeza. O povo está cobrando e está acompanhando e é o que quer ver, com certeza. O que um político não pode fazer, na tua opinião? Acima de tudo, né? Corrupção, por favor, jamais, né? Acho que se corromper, não, né? É feio. Tem muita gente confiando nele, né? O quanto a sua voz é importante, por exemplo, para a deputada? A deputada é uma... Ela te escuta muito? Ela escuta toda a equipe. A gente consegue contribuir bastante. Ela é uma pessoa que sabe... Ela delega as funções, ela sabe ouvir. Eu gosto muito de trabalhar para ela. Gosto muito. É um... Eu tenho orgulho. Vamos falar nisso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ela, que é jornalista, assessora de imprensa, Audrey Mafioletti. Rapidinho, eu já volto. Nem errei teu nome. Voltamos, voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, hein? Comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites. Aqui na RTV Criciúma, canal 19, 53.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show. Você vai curtir todos na íntegra, completinhos, inclusive este. Com ela, jornalista, assessora de imprensa, de político... De política, né? Não, de político, né? De política, de uma mulher muito atuante. De uma mulher muito atuante, deputada Giovanna. Audrey Mafioletti, como é que você gerencia crise? Depende da crise. Dá um exemplo de uma crise boa. Tem crise que tu fica quietinha, tem crise que tu tem que se defender. Mas isso é o grande segredo? Saber quando se manifestar e como se manifestar? Eu creio que sim, creio que sim. Acho que é muito importante saber quando ficar quieto e quando... Mas você tem que falar, por exemplo, para o político dizer assim, ei, cala a boca agora, não fala, fica quietinho, fica na tua. A gente aconselha, assim, agora é o momento que a gente tem que ficar mais quietinho. A gente aconselha. Mas por quê? Ah, não, agora não é agora que você está falando agora. É, exatamente. Agora é o momento que a gente tem que recuar um pouquinho, esperar um pouquinho para depois voltar. Audrey, o quanto um planejamento político, ele existe, é executado e funciona? Porque a gente sempre acha que tudo é um grande plano na política, sabe assim? A gente acha. Tem aquele grande plano que foi traçado, que ele começa daqui, né, Diego? Vem para cá, vem para cá. E aí lá na frente, daqui cinco anos eu vou falar com aquela pessoa. Isso é verdade? Existe um grande plano por trás da política? Ou tudo também é meio que deixa... Vamos na onda para ver para onde vai? Como é que funciona isso? Eu acho que como tudo na vida, tudo tem um planejamento, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que, né, vai se adequando, né? Eu acho, eu acho. Vai se adaptando? Vai se adaptando. Principalmente quando tu és assessor de algum político que está num cargo, a gente não sabe para onde ele vai caminhar, né? Tudo depende muito do partido, do que o cidadão quer, do que o eleitor dele deseja. Porque é impossível também você conseguir traçar um plano, né, se a gente pegar a última eleição do Bolsonaro, o que aconteceu? Quer dizer, todos os planos foram destruídos ali naquela eleição e mudou o cenário brasileiro de uma maneira gigantesca. Mudou, inclusive nos... é verdade, não foi só no país, né? Foi nos Estados Unidos. O que você sente como jornalista estando com políticos? Não tu diz como, assim. Nesse sentido, as mudanças. Eles estão mais apreensivos com tudo que estão fazendo? Eu acho que já está renovando, sabe? Eu acho que já é um pessoal que já está meio que adaptado. O que eu... é tão difícil falar disso, né? Mas eu acho que o que não deveria estar ali, o povo já está eliminando, né? Já está meio que eliminando, já está indo embora. O povo já está eliminando. Você, por exemplo, como jornalista, tem que ser amiga de todos? Eu tento ser amiga de todos, mas também tem as horas que a gente tem que bater de frente, né? Bater mesmo? Sim. Por exemplo, tem algumas pautas que eu vejo que vão prejudicar a minha chefe, a minha cliente. Eu vou brigar para aquela pauta cair. Eu não acho ela justa, eu quero... ela pode ser feita, mas da forma justa. Mas você consegue tirar uma pauta? A gente consegue derrubar. Às vezes derruba uma pauta? A gente consegue. De uma redação? A gente consegue mostrar para um editor-chefe que daquela forma ele está fazendo errado. E está prejudicando quem não precisava ser prejudicado. Ô, Aldo, a gente vê o Brasil hoje muito polarizado do ponto de vista também da mídia, né? Nunca se questionou tanto a mídia como se está se questionando no Brasil. Nunca. Os grandes veículos de comunicação. É verdade. A credibilidade desses veículos. É verdade. Como é que você enxerga isso? Por exemplo, você vê uma Folha de São Paulo, uma própria Rede Globo, sendo questionada sobre as suas ações. Eu acho isso bem importante. Eu acho importante. Mas eu acho que uma Rede Globo, uma Folha de São Paulo, ela pode ser um pouco tendenciosa, mas ela vai levar a informação. O máximo que ela pode fazer é omitir, ocultar. Agora, mentir? Não sei. Eu acho que não. Você está vendo mentira em alguns momentos? Eu vejo jornalistas despreparados atuando. Eu vejo. Eu vejo muito. O que é despreparo para você? Ah, despreparo é fazer isso que eu estou te falando como agora. Essa semana mesmo me ligaram e queriam umas respostas para umas questões que eu não julguei justa e era um repórter novinho, não desmerecendo os mais novos, porque eu acho que tem gente com muito talento, muita vontade de fazer o certo. Mas ele estava completamente equivocado, por isso que eu tive que ir até o editor-chefe dele conversar com ele, entendeu? Mas você conversou com ele e ele... Eu conversei com ele... Você mostrou muito aberto? É, ele é... Esse povo que está novo, ele tem aquela coisa de eu vou mudar o mundo, né? Está com aquela gana inicial que você tinha. É, exatamente. Então, eles têm muito sangue no olho, mas eles não estão pensando no que eles estão fazendo. Eles podem estar prejudicando alguém que está realmente trabalhando. Comparar períodos. Comparar é... Fazer qualquer comparativo de político tem que fazer no mesmo período, para ser justo, né? Eu acredito nisso. Eu trabalho para que seja sempre assim, justo. Quando a gente fala de veículo de comunicação, essa história da mentira, do que não é verdade, a partir do momento que eu escolho um título de uma matéria, eu já posso encaminhar o que eu quero naquele título, eu já posso induzir naquele título. Isso também é perigoso, né? A gente sabe que o título é mais lido e o lead também é mais lido, que vem imediatamente abaixo do... O lead é aquele resuminho. É, o olhinho, né? Aquele resuminho. O que vem imediatamente abaixo da matéria é o que todo mundo lê quando não tem tempo, né? Se tu recebe um monte... Por exemplo, eu consumo informação o tempo todo, né? Seja no portais, seja no meu celular, seja em jornal impresso, seja na TV, rádio, eu tô sempre consumindo informação. A gente é obrigado, tá sempre super bem atualizado, né? E não é sempre que eu consigo ler uma matéria inteira. Então eu vou ter que ler ali dinamicamente o título e o leadzinho e tu vai pra próxima... Pra ver se tem... Sim, então acho que, infelizmente, dá pra... Mas é tendência, muita coisa é tendenciosa. Muita coisa é tendenciosa. Mas olha só, a partir do momento que eu escolho fazer ou não uma matéria, eu já estou me posicionando, né? Com certeza. Só o fato de escolher fazer essa matéria. Com certeza, com certeza. Não precisa nem direcionar pra onde eu quero levar ela. Nem direcionar, com certeza, com certeza. E você, pra não ser chata, porque você é chata muitas vezes, né? A expressão chata com assessor de imprensa, ela caminha junta. Não é que assessor de imprensa é chata, é que você muitas vezes tem que ser... Eu já trabalhei em redação. Persistente, né? Eu já trabalhei em redação, então eu sei o que é isso. Eu sei como a gente sente o assessor de imprensa. Mas depende da pauta que tu estás vendendo, a sugestão que tu estás dando pra ele trabalhar, né? Tem coisa que é importante. Tem coisa que tu nem precisa ir atrás da redação. A redação vem atrás de ti. Depende da pauta já... Entendeu? Eles estão mais... Às vezes, eles têm mais interesse de saber do que eu. As pautas políticas não estão muito cansadas? Ah, depende da pauta, né, mano? Tem coisa que interessa muito o cidadão, né? Tem coisa que interessa muito. Eu quero saber o que está acontecendo. O que não interessa, por exemplo, aquela política de reunião, de abraço, fotografia, né? Essa política... Aquele encontro com a figura... Ninguém mais está com o saco pra isso aí, né? Ninguém mais. O povo quer ver trabalho. O povo parou de ver o político como um deus? Você acha que ainda tem isso? Que o político ainda é um grande deus, assim, um grande ser intocável? Eu acho que ele parou de ver assim. A partir do momento que ele entra na rede social e começa a bater, eu acho que ele parou de ver assim. E o bacana dessa história toda é que qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Qualquer ser humano que tem uma rede social pode fazer um estrago num governo com comentário. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E você responde os comentários? Não sou eu que respondo, mas a gente tem uma pessoa na equipe que responde, que ajuda a responder. Porque seria impossível a deputada conseguir responder. Ah, não, isso é impossível, né? Consigo responder. Mas ela tem que ser muito polida, tem que tomar muito cuidado com as respostas. Sim, muito polida. Tem várias vezes que a pergunta vem e a gente chega a conversar com mais pessoas da equipe. Você já entende quando é maldade? Já dá pra sentir isso. Com certeza. Tem gente que só quer bagunçar cenário. Tem gente que nem sabe o que está acontecendo, né? Tem gente que nem sabe. Solta ali uma fake news, a fake news vai ali. Você é maldito, né? A gente está no mundo da fake news, né? Maldito. Maldito mesmo. E você não tem como combater elas, né? Não tem. Às vezes eu estou nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais e leio uma coisa que eu acho interessante. Eu vou compartilhar com os meus amigos. Não, mas espera aí. Isso aqui pode ser fake news. Não, tu não pode compartilhar algo assim, né? Você tem que verificar pelo menos, né? Sim, então quando eu não tenho tempo de verificar, eu nem mando. Fiquei ali, ah, não sei. Depois, outra hora eu olho, mas eu não toco em frente. O problema não é, né? O problema é que às vezes vem lá, jornal, não sei de onde. E daí eu assim, pá, mas... Cara, como é que eu vou saber se isso aqui existe ou não existe? Exatamente. E o que a gente acabou de conversar, às vezes, é um jornal que é conhecido, tem um renome, mas o repórter não soube trabalhar e a matéria não foi revisada por alguém que pudesse cortar, né? Confesso para quem está em casa, você estava nervosa, vai. Muito nervosa. Você viu, passou rápido, acabou o programa. Muito nervosa. Papo de boteco aqui. Que bom, que bom. Você viu, mano? Você fica me enchendo o saco, mandando matéria todo dia, agora você veio aqui, senta aqui e vai dar um papo comigo. Que bom, que bom. Obrigada, mano. Obrigada. Você tem rede social sua? Tenho. A pessoa pode te acompanhar ou não? Claro, claro, claro. É Audrey Mafiolete. Agora sou letra, quero ver, né? H-A-U-D-R-Y-N-A-F-I-O-L-E-T-E. Então, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. Audrey, obrigado pela presença. Obrigada, muito obrigada. Prazer em receber. Eu que agradeço. Obrigada. Prazer em receber você também, todas as noites, aqui no Programa Humanos. Você já sabe uma coisa, hein? Espalhando fake news ou não, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Construtora. Pra você, o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Música E Unesc. Música 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 Obrigado.